O tempo está voando A vida está passando, passando, passando Roda, roda o tempo, roda, roda o tempo Roda a vida, roda a vida, roda a vida sem parar O tempo passa com a vida A vida passa com o tempo As alegrias desta vida cumprida São nunca escutando o sofrimento Roda, roda o tempo, roda, roda o tempo Roda a vida, roda a vida, roda a vida sem parar Mas dando tempo ao nosso tempo Recuperamos a fé perdida Pelo milagre do amor, no momento sentimos a vida em nossa vida Roda, roda o tempo, roda, roda o tempo Roda a vida, roda a vida, roda a vida sem parar O tempo está voando, voando, voando A vida está passando, passando, passando O tempo está voando, voando, voando A vida está passando, passando, passando A vida está passando, voando, voando, voando Legenda Adriana Zanotto